Aprendizagem em pares, que é a tradução de Peer Struxel. Essa metodologia visa mobilizar o aprendizado através da colaboração, através do diálogo dos alunos entre eles, entre os colegas. Eu vou falar aqui, primeiro, três passos para o planejamento, para o nosso momento de planejamento, se eu escolhi utilizar a aprendizagem em pares, e depois eu vou falar sobre o passo a passo no momento de aplicar isso no ambiente de aprendizagem. Então, vamos para o planejamento primeiro. Existem três passos a passo que eu separei aqui, que eu sempre faço, para eu poder, na hora que eu escolho utilizar essa aprendizagem. A primeira coisa é eu separar o material didático. Existe uma leitura prévia, uma videoaula prévia, um material prévio de estudo, que os meus alunos vão precisar fazer antes de chegar na sala de aula. Então, eu já separo que tipo de vídeo, que tipo de áudio, se é um texto, se é uma foto, se é um filme específico, que eu vou pedir para eles assistirem, para eles estudarem antes de ir para a aula. A segunda coisa que eu faço é separar as questões. Então, a aprendizagem por pares é muito baseada em perguntas que a gente, enquanto educador, vai fazer para a turma. Então, eu já separo aí, já faço uma lista de mais ou menos 5 a 8 questões principais. E aí, o número de questões que vão ser separadas vai depender também do seu tempo com a turma. E dependendo do aprofundamento, do quanto aquela temática é difícil ou mais fácil. Geralmente, temáticas mais difíceis são menos perguntas e temáticas mais simples, eu posso também separar mais perguntas. Mas eu separo aí de umas 5 a 8 para deixar algumas perguntas na manga. E o terceiro passo para esse meu momento de planejamento é eu pensar na logística. Será que a minha turma é muito grande? É de 50 pessoas? É de 100 pessoas? Se for de 100 pessoas, eu vou precisar trabalhar mais em pequenos grupos. Se for 50 pessoas, posso trabalhar em duplas, eu posso trabalhar em trios, em quartetos. Se for um numerozinho menor, de 20, 25 pessoas, eu posso trabalhar em duplas. Então, eu também penso, no momento do planejamento, a quantidade de alunos que eu tenho. E aí, eu já deixo ali meio que organizado se eu vou trabalhar em pequenos grupos ou em pares. Agora, vamos então para o momento da aula. Cheguei no momento de aula. Já, como eu falei, essa minha turma, eu já ofereci para eles, já compartilhei com eles um material prévio de estudos. Então, é importante que eles já venham com esse estudo feito previamente. E no momento de aula, vai ser o momento para eu fazer as perguntas e para eles debaterem em pares as perguntas, as situações, problemas que eu estou colocando ali para eles. Então, o que a base dessa metodologia, ela dá de índice para mim, para eu saber se a turma está indo bem ou mal. Então, eu sempre vou trabalhar com 30%. Então, se eu tenho 100 alunos, eu sei que 30% são 30 pessoas. Se eu tenho 50 alunos, eu sei que 30% são 15 pessoas. Então, eu vou primeiro explicar, pessoal, como a gente já sabe, a temática é tal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aí, eu faço a pergunta inicial e peço para essas pessoas responderem. Pode ser uma primeira resposta individual ou já posso, nesse momento, pedir para eles trabalharem em duplas. E aí, nessa hora, vale também um pouco da criatividade. A gente pode fazer com plaquinhas ou pode fazer simplesmente em papel mesmo. Ou posso utilizar aplicativos, por exemplo, o Socrative, que eu peço para eles responderem e vai aparecendo ali na tela, ao vivo, a resposta dessa minha turma. Qual o pulo do gato dessa teoria, dessa metodologia? Eu sempre vou trabalhar com o índice para eu perceber se a turma está evoluindo bem nas minhas perguntas ou não. Então, a base dessa metodologia, ela trabalha com 30%. Então, se eu tenho mais do que 30% de pessoas errando, eu preciso aprofundar, fazer uma explanação sobre aquele assunto. Então, na prática, é o seguinte. Eu vou chegar e lançar uma pergunta. Vou pedir para esses alunos responderem. E aí, a resposta pode ser ou fala individualmente, ou eu posso utilizar alguns cards de sim ou não. Eu posso utilizar aplicativo de resposta. Então, tem o Socrative, tem o Might Mentor. E aí, pedir para eles responderem. E aí, eu vou ver ali se 30% ou mais erraram essa resposta. Se ótimo, se eu tenho aí muitos acertos, se eu tenho poucas pessoas que erraram, eu vou só fazer uma explanação sobre aquela resposta, sobre aquela pergunta. E vou seguir adiante para a minha segunda pergunta que está na minha lista, que eu já separei previamente. E aí, vou fazendo assim. Se eu percebi que mais do que 30% errou, ou 30% da minha turma errou, então, se eu tenho uma turma aí de 50 pessoas e mais do que 15 pessoas errou essa pergunta, eu peço para eles ou trabalharem em duplas, ou trabalharem em pequenos grupos e tentarem responder juntos a essa resposta. E aí, eles vão discutir, vão dialogar, vão colaborar com o trabalho um do outro. E eu faço uma nova rodada de respostas. E aí, eu observo se eu tenho, então, menos pessoas errando. Se ainda assim, eu tiver um grande número de erros, aí é o momento que eu vou, então, sistematizar essa resposta. Vou aprofundar essa explicação e, de fato, ali ajudar a ensinar as pessoas o como e o porquê daquela resposta. E fazer um aprofundamento daquela situação ali, daquela temática. Se eu percebi que depois desse momento de colaboração, ou de trabalho em dupla, ou de trabalho em pequeno grupo, as pessoas conseguiram acertar, só através ali do diálogo entre os alunos, eu avanço, então, para a minha próxima pergunta da minha lista feita anteriormente. E aí, é exatamente assim que eu vou fazendo nesse passo a passo. A cada nova pergunta, eu vou percebendo o meu índice e vou percebendo se eu preciso aprofundar a explicação ou se eu posso seguir para a minha próxima pergunta. Como eu falei, a minha lista de perguntas que eu organizo no momento de planejamento vai de umas perguntas mais fáceis para umas perguntas mais difíceis. E quando eu utilizo essa metodologia várias vezes, a minha turma já vai percebendo como é que acontece a aprendizagem em pares e já quer chegar na aula com o estudo feito previamente, para poder ajudar nos pequenos grupos ou até mesmo para poder mostrar para os colegas que sabem o assunto. E ali, através da colaboração, da conversa, do diálogo entre eles, é o momento que eu mais percebo que eles vão avançando no aprendizado daquela temática. Então, é uma metodologia muito bacana e aí eu quero aí te desafiar para você poder utilizar ela no seu plano de aula aí que a gente está construindo juntos.